Fala aí buzineiro, olha esse Toyota Fielding aqui cara, rapaz do céu hein, tá bonito demais hein, adoro esses carros cara, sucesso né, e agora agora, acabamos de colocar a Verdureiro hein, Verdureiro Tripla, aquela buzina bacana que vai tirar qualquer um da frente, que vai acordar o soneco, joga o celular Brasil, vamos ver como é que ficou esse som aí, vai buzineiro! Meu Deus cara, clica aí, compartilha, diga aí nos comentários o que você achou dessa buzina!